E aí, migas! Começando mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês estejam animadas, porque hoje a gente vai ressuscitar um cabelo mega ressecado. Já deixa o seu like aí, só bora! Gente, hoje a gente tem uma rotina diferenciada, bem diferentes, títulos iguais mesmo. Deixa eu falar o que aconteceu. Pode parecer que meu cabelo está lindo, brilhoso, maravilhoso, mas ele não está não, tá? Ele está vindo de uma madratona de secador de cabelo. Eu estava produzindo alguns conteúdos, tirando fotos, ok? Arrumo o cabelo, seco o cabelo, arrumo o cabelo, seco o cabelo e ele está assim, o bagaço. Por isso hoje a nossa rotina de tratamento, de recuperação, vai ser bem power. Ela vai servir muito para os dias que você tenha feito, inclusive, alguma chapinha ou usar de secador, babyliss, alguma coisa assim do tipo. Ou quando o seu cabelo estiver realmente muito ressecado, precisando, tá? Eu vou até soltar o cabelo aqui para vocês verem a situação atual dele. Ai, olha o close da gata. É isso. Aqui está com gelatina, então por isso ele está brilhoso, mas ele não está essas coisas não, gente. As pontas estão secas. Ele está seco das pontas até o meio. O negócio está feio. Ai, gente, socorro. O que é meu foco de hoje? Vou fazer um tratamento que vai repor massa, porque a gente abusou muito do cabelo, do secador. Então o que mais perde é massa do fio. Então a gente vai repor massa. Como o meu cabelo já é um cabelo ressecado de natureza e hoje está mais ressecado ainda, vai ser um tratamento um pouco mais pesado no óleo. Se o seu cabelo é um cabelo que pesa com muita facilidade, que tem um cacho mais aberto ou que ele é mais fininho, você não gosta muito desse toque de óleo, só muda a quantidade de óleo que vai ser aplicada na misturinha de hoje. Então você muda ou a quantidade ou o óleo. Eu vou usar um óleo um pouco mais pesado hoje, mas meu cabelo gosta. Ele vai ressuscitar assim belamente. Vocês vão ver. Então bora lá para a misturinha de hoje. Bora lá e vou começar usando então a máscara Force Mask Bomb da Soul Power. Essa máscara é ela pra reconstrução, já vem dizendo aqui na frente. Mas ela não é uma máscara de reconstrução qualquer, tá? Ela vai ser bem carregada da nutrição também, que é o que eu gosto numa máscara de reconstrução. Porque se uma máscara de reconstrução tem alguns ativos de nutrição também, seu cabelo não fica tão áspero, tão duro, como geralmente fica numa reconstrução. Aí ela vai ter como os ativos principais óleo de rícino, depantenol, vitamina A, vitamina F, vitamina E, manteiga de karité, que é tudo, e os aminoácidos pra fazer a reposição da massa do fio. Vou colocar uma quantidade boa aqui, mas vai depender realmente do tamanho do seu cabelo. Pro meu cabelo eu acredito que isso aqui já vai ser suficiente. Como eu falei pra vocês que meu cabelo gosta muito de óleo, eu vou adicionar o Black Benz, que é um óleo poderoso. Ele é bem mais grossinho, assim, tem vários óleos vegetais aqui, misturados. Inclusive serve até pra você fazer umectação e tudo mais. E aí, o que a gente tem aqui de óleos? Tem vários, gente. Tem óleo de macadâmia, óleo de monoí, argã, calma, oliva, mirra, coco, girassol, alecrim. Então tem um blend de óleos bem poderosos. Se o seu cabelo gosta bastante de óleo, eu acho que você vai gostar dessa mistura aqui. Eu vou misturar aqui colher de chá de óleo. Vamos de duas, né, porque a situação tá crítica. Duas colheres de chá de óleo nessa máscara pra ficar realmente o negócio power. Agora é só misturar tudo isso. Já ia esquecendo de dar um trucão aqui, que faz toda a diferença. Vou lavar o cabelo agora, como vocês sabem, ele tá ressecado. E aí, pra manter um pouco menos ressecado esse cabelo, mesmo lavando com shampoo e tudo mais, é super legal fazer um pré-shampoo com óleo. Eu amo fazer isso, principalmente quando o cabelo tá nesse estado, porque eu sei que ele... Coitado, ele tá precisando de ajuda. Então antes de aplicar o shampoo, aplica um pouco de óleo nas pontas do cabelo, sim. Porque daí quando você aplicar o shampoo, o cabelo vai manter um pouco mais dessa hidratação, das pontas, né? A gente já começa o tratamento antes do tratamento, é sobre isso. Já tô aplicando na ponta o mesmo óleo que tá na máscara, né, que a gente fez a mistura ali, que é o Black Blends. Bora lá, cabelo ressuscita! Basicamente isso, aplica nas pontinhas, deixa ele preso aqui, que aí quando for a hora de lavar o seu cabelo, é só lavar com shampoo normal. Ju, vai precisar lavar duas vezes o cabelo com shampoo porque você passou óleo. Não vai. O intuito aqui é você preservar ao máximo uma certa hidratação do cabelo. Não é pra você passar mais shampoo porque você passou o óleo, não é isso. Porque aí vai dar um efeito contrário. Já aplica o mesmo tanto shampoo que você aplica sempre, e o óleo que vai preservar um pouco mais as pontinhas. Vai deixar a limpeza menos agressiva ainda. Shampoo pra hoje. Vamos escolher um shampoo muito hidratante. Muito! Então bora dele. O Low Bubble da São Paulo. E você sabe que é um dos meus favoritos, né? Pois é. Ele é um shampoo mega hidratante. É um dos mais hidratantes assim da marca e eu gosto bastante dele. Então bora lá lavar esse cabelo com shampoo pra gente poder começar o tratamento. Shampoo em mãos. Eu vou aplicar uma quantidade um pouquinho maior de shampoo. Tipo, palma da mão ali, né? Aplica aqui na frente, como vocês já sabem. E aqui na nuca também. Pra gente lavar esse. Cabelo lavado. Glória! Deixa eu desembaraçar pra gente aplicar a máscara aqui. E aí vamos lá pra nossa misturinha de máscara e óleo de reconstrução, né? Máscara de reconstrução e óleo, na verdade. A máscara é maravilhosa. Deixa o cabelo desmaiado, sabe? Aplica evitando a raiz e a luva bem... Geralmente quando eu vou passar máscara eu divido em mechas maiores, assim, né? Meio que em quatro mechas com o cabelo inteiro. Porque eu não tenho nada de cabelo assim. Então dá pra fazer isso. Eu acabo gostando bastante de máscaras, assim, que tem mais ativos de nutrição junto com reconstrução. Porque o cabelo fica mais maleável. É diferente de você... Quando você aplica só a queratina, por exemplo. Você precisa reconstruir o cabelo, né? Pôr a massa do fio. Mas quando você aplica só a queratina, o cabelo não fica com aquele efeito de maleável. Ele fica um pouco mais rígido, assim, sabe? E quando você aplica uma máscara desse estilo, que tenha já ativos de hidratação e nutrição juntos, você consegue ter o cabelo um pouco mais maleável e também com os efeitos de reconstrução. Pra alguns casos, quando o cabelo realmente tá elástico e tudo mais, você vai precisar aplicar a queratina pura. Mas depois você pode aplicar uma máscara também, que aí você consegue ter esse efeito de cabelo um pouco mais maleável. Pra minha rotina de manutenção, máscaras, assim, funcionam super bem. Vai precisar, ali, reconstruir de 15, 15 dias, por aí, né? Dependendo do seu cabelo. E aí, com uma máscara completinha, assim, já fica mais fácil. O cabelo dá um up. Agora eu vou prender esse cabelo e deixar a máscara fazer a mágica dela aqui. Enquanto isso, você pode ir lá no Instagram, vir me seguir. O que você tá fazendo que não foi lá ainda? Você pode ler um livro. Você pode, inclusive, fazer uma máscara, né? Aproveitar e fazer um espadeio completo, fazer uma máscara e arrasar. Então aguenta aí, que eu já volto com esse cabelo lavado pra gente fazer a finalização, hein? Tô de volta e de cabelo lavado. E agora vamos pra finalização. O que vocês acham? Escolhi hoje pra usar o creme de babosa. Porque ele é um creme super hidratante, deixa meu cabelo leve e tem um brilho lindo. E aí, é um dos meus favoritos também, né? Poderia ser um vídeo de favor de litões, na verdade, hoje. Uma rotina com favoritos. Ele é um creme que não tem só babosa, tá? Ele vai ter também vitamina E, mel vegetal, óleo de abacate, óleo de oliva, manteiga de carité. Então ele tem esse lance da hidratação e nutrição. Meu cabelo fica belíssimo com ele, sério. Pra mim, o brilho dele não tem igual, assim. Ele sempre me ganha pelo brilho e leveza. Então já vou fazer a finalização. Como eu tirei a máscara agora, o cabelo tá com um toque muito gostoso. Apesar de eu ter colocado óleo na máscara, meu cabelo não pesa com muita facilidade. Então eu só lavei o cabelo com água mesmo, tirei a máscara e ele tá aqui, belíssimo. Geralmente, eu gosto de aplicar um pouquinho de óleo antes de finalizar o cabelo. Então, nesse caso, eu não vou aplicar porque já tinha óleo na máscara que a gente acabou de aplicar. Só com isso aqui eu vou conseguir aquele efeito bem de definição, cabelos neutritos e tudo mais. Não vai precisar de muita coisa aqui. Tô fazendo a finalização rapidíssima. Vou deixar minha finalização atualizada aí pra vocês conferirem, pra quem ainda não sabe. Vamos ver como é que as pontinhas vão estar. Mas eu acho que depois do tratamento de hoje, elas vão estar bem bonitas. Se você tiver com as pontinhas precisando, aplica um pouco mais de óleo na pontinha. Finalização pronta aqui, ó. Vou deixar agora ele dar uma secadinha. Já volto pra gente finalizar esse cabelo juntas. Tô de volta com esse cabelo. Ele tá aparecendo, tá molhado, mas ele já tá maior parte seco. Eu vim aqui finalizar com vocês, né? Já estamos juntas nisso, vamos até o final. Tô gostando de dar uma amassadinha no cabelo nesse momento pra tirar esse durinho. Própria toca de cetim ou alguma coisa de cetim assim. Tô aqui com um tecidinho de cetim pra gente fazer isso. Acho que dá um pouco mais de brilho, sabe? Do que se fosse com camiseta de algodão e tudo mais. Aproveita pra usar aqui o peixe de garfo na raiz. Vou garfando a raiz pra dar um pouquinho de volume pra desgrudar também. Vocês não tão preparadas pra esse cabelo? Não tão. Nem eu tava. Olha isso. O glow de milhões. Agora só tá faltando soltar os cachinhos aqui. Porque tem uns bem unidos, venceremos. Na câmera não aparece tanto, né? Mas pessoalmente aparece bastante. E é o trucão pra desmanchar os cachinhos pra ainda dar um tchan a mais. Olha o finalizador nutritivo da Soul Power. Esse aqui é da linha Coca e Cacau. Lembra do lance do vídeo com favoritões? Pois é. Eu acho que é o meu produto favorito da Soul Power. Esse olhinho. Porque ele é super levinho pra você fazer finalização. E pra você fazer justamente isso aqui, sabe? Finalizar o cabelo, dar o checkmate. Ele dá brilho pro cabelo. E também faz com que a mão fique um pouco mais deslizante. Então pra você fazer desmanchar o cabelo e tudo mais, fica um pouco mais fácil. Desmanchar os cachos e tudo mais. Dá um brilho lindo. E é um óleo liberadão também. Não pesa, não é um óleo pesado e tudo mais. Esse cabelo tá um nojo, tá não? Meu Deus do céu, o que que é isso? Olha aí o glow up de milhões. As pontinhas do cabelo estão de volta. Elas renasceram, ressurgiram, ressuscitaram. Tá bem definidinho. O cabelo tá todo definido. Bem macio. Recuperado. Missão de hoje comprida. Cabelo ressuscitado com sucesso. Nosso tratamento de choque de hoje foi tudo de bom. Se você tá chegando agora, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Pra não perder nenhum vídeo assim que for postado. E é isso. Um beijo. Até o próximo e tchau.